É, hoje é Chape contra a Nação, jogo fora de casa e o fechamento da nona rodada do estadual. Mais um duelo decisivo para Chapecoense. É, a partir de agora, todo jogo tem esse contexto. Afinal de contas, é reta final da primeira fase do estadual. A vitória sobre o Inter de Lages na estreia do técnico Humberto Louser deu ânimo para o time verde-branco para seguir em busca de mais vitórias. Vencer é sempre bom, né? Então, ainda mais quando você vem de um resultado de seis jogos sem vitórias, né? Isso tinha incomodado muito. Até o Celso foi muito feliz na entrevista, pós-jogo. É uma equipe ferida, uma equipe sedenta, né? Na noite de hoje, a Chape tem a possibilidade de entrar na zona de classificação para a próxima fase do catarinense. Para isso, precisa vencer a Nação. A necessidade é a importância de somar três pontos, né? Então, nós temos que saber jogar o jogo. Muitas vezes, a gente, dentro do próprio jogo, vai ter momentos bons, momentos positivos, algumas combinações já entrando, como foi no jogo passado, mesmo com duas sessões de treinamento, a gente conseguiu levar para dentro de campo algumas ideias. A expectativa é que a gente consiga levar para esse jogo também, essas novas ideias que a gente tem colocado. E mais do que vitória, o time também busca evolução. Dentro do tempo que a gente tem de preparação, a gente tem aproveitado ao máximo em sessões diárias de vídeos, treinamentos, conversas. A importância do Rafa, do Enori e do Gabriel também fazendo esses ataques para que a gente possa estar ganhando tempo. E nós estamos aqui para solucionar. O quadro que a gente se encontra é um quadro muito perigoso, um quadro adverso. E nós temos que solucionar problemas, não somente a comissão, mas todos, a diretoria, os atletas. Tem que ser divididas essas responsabilidades. Não adianta a gente ficar lamentando o espaço curto de tempo, não adianta a gente ficar lamentando que choveu, se está sol, se tem viagem, se não tem. Nós temos que buscar a solução. Para o jogo contra a nação, a Chape não conta com o volante foguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo assim, o time deve ter poucas mudanças em relação à partida passada. É isso, Badá. A tendência de um time muito parecido, só a saída do foguinho. E o Humberto Loser buscando as soluções aí na Chapecoense para tentar tirar o time da crise. Para resolver os problemas da Chapecoense e passa por uma vitória hoje. Os jogos, os demais resultados ajudaram. Chapecoense hoje é a décima colocada, está fora da zona de rebaixamento por conta da derrota do Concórdia. E se ganhar, pode terminar a rodada ou vai para a sexta colocação. Sexta colocação e tendo no sábado o Figueirense aqui em Chapecó. E vai enfrentar o Lanterna do Campeonato, que é o nação que ganhou apenas uma partida. No último jogo até assistiu um pouco, empatou com o Ercílio Luz. Mas é um jogo que dá para ganhar, é lá em Joinville. O nação é de Araquari e joga em Joinville. Arena Joinville deserta. Então, a Chapecoense pode se sentir em casa. O gramado é bom. Então, é ir lá e jogar com gana de vitória. Algo que a Chapecoense mostrou no primeiro tempo aqui contra o Inter de lá e depois cansou no segundo tempo. Por isso mesmo a comissão técnica antecipou a ida para Joinville. Chegaram lá sábado de manhã, tiveram sábado, domingo e hoje o dia inteiro para descansar. Então, estão prontos e preparados para ir para cima do nação, buscar uma vitória e melhorar na tabela de classificação. Eu, sinceramente, não consigo imaginar outro resultado que não seja uma vitória da Chapecoense, com todo o respeito que o Nação merece. Mas hoje é jogo para se impor, ganhar e voltar a uma condição melhor lá de Joinville.